E a calma Vai passar rápido Vai passar, eu sei Vai passar Estar doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Só não se desespere Eu ouvi o teu clamor Você disse assim, Senhor, fala comigo Eu não aguento mais Não, 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 eu não tenho mais forças, Senhor, escuta o meu clamor Jesus Jesus Hoje eu vim aqui pra esse lugar arrastada Eu vim machucada, ferida Mas hoje ele Ele marcou um encontro com você nessa noite Pra te dizer, filha minha Eu estou contigo Seguro pelas tuas mãos E renovo as tuas forças aqui Comprimenta ele O varão da galiléia está aqui nesse lugar Se você tem boca pra adorar Adore porque ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Enquanto ela está de joelhos dobrados O Senhor acabou de me falar Agora, Sérgio Enquanto essa moça chora Estou eu renovando as forças dela Agora O varão da galiléia está aqui Eita Eu estou sentindo a presença dele aqui, hein Eu estou sentindo Meu Deus do céu Vem cá, moça Por gentileza Ai, se não tiver Se não tiver gente que pega isso aqui Vem cá, minha filha Vem Vem porque Jesus reservou Um negócio pra ti Lá em cima do altar E hoje você vai sair daqui Com a porção dobrada Vem Se você tem boca pra adorar Pode adorar Se não A porta está aberta Vai Isso Isso Orebakandarabaxeia Do tamanho da tua glória É o tamanho da tua vitória Orebakandarabaxeia 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 Agora, minha filha Quando tu subir essas escadas Tu vai receber um renovo Quando você subir essa escada Tuas forças serão renovadas Quando você subir essa escada Pode ficar tranquila Porque da tua casa Estou eu cuidando Do teu filho Estou eu livrando, tá? Olha esse laço de morte Acabou de ser cortado por terra Agora Ó, 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 ó Orebakandarabaxeia 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 É novo que é novo que é novo Seja cheio, seja cheio Seja cheio, seja cheio Abre a boca pra Olha lá Olha lá Olha lá Uribicanda da Coba da Terra. O varão da... Entra nessa... Ai, ai, ai. Segura. Eu quero ver se a igreja veio pra adorar mesmo. Vai. E quando tem vaso na marcha, tem laço de morte caindo por terra. Agora. Oreba, candara, baixaia. Se a macumera se levantou, ela acabou de cair. Agora. Se a feiticeira se levantou, ela acabou de cair. Agora. Agora, oh meu Deus do céu. Aí, olha o que é que ele faz. Mudou tudo aqui. Eu vou mostrar pra quem achou que Deus...